E tamo de volta com mais Warhammer 4K Battle Sector. Antes de começar esse episódio, no final do vídeo passado, acabou a luz, o episódio acabou do nada, galera. Peço desculpas aí se ficou estranho o corte no final, quando eu tava botando ponto nos personagens aqui. Mas vão... Vamos lá... Eu mudei aqui, eu vou tá levando só um speedster de cada lado do exército, né? O tanque vai junto, eu não vou recrutar outro, ele já tá bufado com o que precisa. Vou tá levando intercessores, vou tá levando as adeptas, que vão tá indo junto com a nossa querida irmã Verity. Esse grandão vai junto também, pra dar porrada e tancar, porque o irmão Quindar foi embora, né? Mas eu coloquei martelo de trovão e escudo nele, pra ele tancar. Simbora, irmão Quindar. Meu irmão Quindar, seu psico-pau é lançando o heavy dreadnought ahead de nós. A corpos de tyranids é cast aside como ragdolls. Nós vamos mais profundo nos ruínos, mas nós perdemos o Librarian, para os escuro-curos de esta cidade morta. Shadows creep in on nós. O Xenos testa, lunga, faiando. O que que aconteceu, mano? Será que alguém morreu? Matou! Matou o irmão Quindar! Matou nosso irmão, cara! Vamos lá! Ah, eu peguei tanto buff de vida, né? Nossos personagens estão tão poderosos, vou meter fogo aqui, mano. Caraca, mataram o Brother Quindar! Tem que se aproximar do cadáver dele. Vamos lá, fogo! Pronto, já mata tudo aqui, acabou. Vamos vim pra cá. Ah, quem é o buff aqui? Vamos vim aqui. Vamos buffar esse cara aqui. Caramba, faltou pouquinho, hein? Quase matamos aqui. Vamos vim aqui e vamos matar na porrada aquele Tiranofex. Boa, morreu! A gente tá tão forte, mano. Ah, eu percebi uma coisa jogando. Vai chegar o momento do jogo que a gente nunca mais vai trocar de personagem. A eficiência dos personagens, ela fica... Ela fica muito boa. Sem precisar trocar. Tipo, eu posso ter um personagem desde o nível 1. Desde o começo da campanha e eu nunca preciso trocar ele, porque... A eficiência aumenta tanto que se trocar eu vou perder dano. Vamos curar o amigo aqui. Cura aqui o amigo. Esses aqui tem lança-chamas, não tem? Vamos vim aqui. Vamos tacar fogo aqui. Maluco, é muito dano. Eles têm uma metralhadora ou um laser? Acho que é um laser. Eu vou até voltar pra cá. Não vou ficar aqui nessa direção, não. Porque é meio besteira. Vamos mirar aqui. Pufa aqui pra gente ver o que tem do outro lado. Caramba, tem muito bicho do outro lado, cara. Isso é um multi-melta. Vamos vim aqui. Atira aqui. Bastante dano, hein? Vamos vim cá. Olha os grandões aqui, mano. Martelo e... Escudo. Eles vão tancar bastante, esses caras aqui. O escudo dá menos ideia de dano sofrido e dá armadura. Meu irmão. Eu vou tancar e vou matar todo mundo. Vai sobrar nada. Eu poderia vir aqui e bater, mas eu vou apanhar dos bichos ali. Não vale a pena. Vamos vir aqui. Atira. Beleza. Eu vou recuar agora pra cá. Pra não tomar dano nem daquele bicho ali. E nem de nenhum outro. Vamos vim cá. Vamos vim cá pra trás, flanquear aqui. Com um exército menor, a gente fica bem... Bem mais tático, né? Vou vir aqui na frente. Será que esse cara mata todo mundo? Na porrada? Ih, ele nem consegue, mano. Ele nem consegue atacar. Ele tá numa posição ruim. Vamos atirar. Na real, vamos só bater. Pronto. Morreu os três. Vamos se aproximar do cadáver do... Do irmão Quindar. No próximo turno. Aqui vão vir inimigos. Vamos flanquear aqui. Vim pra cá pra frente. As adeptas eu vou deixar junto com a mulher aqui. Vou mandar meus caras pra cá. Vamos só passar. Não tem muito que a gente faça aqui com esse... ...personagem aqui, não. Talvez bufar o dano do Exterminador de Ataque. Bufar a armadura dele. Não, vou bufar ninguém, não. Acho que eu vou bufar o nosso... Não vou bufar ninguém, não. Vambora. O irmão Quindar surtou... Destruíram ele, mano. Na guerra não se surta, galera. Esse Librarian tá torto. Agora que eu percebi. Nossa Senhora! É muita vida que a gente perdeu aqui. Vamos lá, grandão. Tanca! Ele tanca, mas ele perde vida ainda. Eu pensei que ele fosse perder menos vida Tancando aqui. Eita! Pelo menos eu bufei com a... Com a irmã Verity, então ninguém perdeu vida aqui. Vai tomar tiro. Beleza, a pistola do cara suprimiu. Eles gastaram dois pontos pra andar. Beleza, sobrou só um carinha só, coitado. Vou tacar fogo de novo. Se juntar um no outro, vai morrer. Ah, esse daí que é meu medo. O grandão. Cara, eu vou ter que curar esse daqui, mano. Ele vai morrer, esse cara aqui. Espero que tenha acabado. Não acabou ainda não, cara? Tem termagantes aqui em cima. Ah, faltou voar aqui, os bichos aqui. Ok, vamos lá. Ataca. Meu amigo. Desce a tua espada. Vou bater com ela aqui. Vamos lá. Vai bufar. Não bufou, não acredito. Vou atirar. Agora ela ganhou. É quando mata, então. Eu pensei que fosse quando acertava. Caramba, ela ficou muito forte, essa mulher. Caralho, cara. Caralho, borracha. Oi, 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 oi. Tá, vamos lá. O laser precisa dar bastante dano aqui. Tome. Eu acho que eu mato... Vamos vir aqui. Será que eu mato esses daqui? Vamos tentar. Matei o grandão. Esse daqui, senhor da ninhada, eu acho que eu não mato. Mas eu vou tentar matar esses pequenininhos aqui. Boa, morreu todos os pequenininhos. Eu não resetei o... Eu não ganhei o buff de ataque. Que estranho, né? Vamos vir até o cara aqui pra ele curar a gente. A cura não aumenta por nível. Talvez eu até tenha como aumentar a cura. Se eu adicionar uns pontos. Pufa, atira. Caraca, muita vida. É muito HP, mano. Ele até dá o gemido do Jurassic Park, né? Toma um laser aí na força. Tecmarine, vamos vir aqui. Tecmarine, vamos vir aqui. Eu vou curar ele. O bicho aqui, o... Speedster. Será que eu tenho como vir aqui em cima? Ué, eu tô preso aqui. Eu fiquei preso aqui nesse lugar aqui. Agora eu consigo. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu vou vir aqui e eu vou bater, na moral. Gasta um de PA, eu não vou curar ninguém, não. Quase matamos. Eita porra, ele dá uns tapas na cara da gente. Beleza, ele tá quase morto. Vamos vir pra cá. Ah, dá pra acertar. Ah, dá pra acertar o senhor da ninhada daqui. Ih, vai tomar um laser na fuça. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Piu, 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 piu. Se fodeu. Vem pra cá. Fuego. Caramba, só crítico na fuça, mano. Vamos fortalecer... Ah, não tem como fortalecer nenhuma habilidade. Vamos só vir pra cá. Guardar ou fortalecer. Pula aqui. Vem pra cá. Granadinha. Beleza. Acho que eu vou só dar overwatch aqui pra não morrer, né? E é isso. Vamos passar. Temos que chegar no corpo do irmão. Eu acho que eu vi algo. Beleza, acho que é só isso, né? Ah, tem mais unidade vindo ali, cara. Caramba, tem mais bicho, cara. Mano, olha quanto bicho voador. Mais, não é possível. Tá, beleza. Eu vou vir pra cá. Vou bufar todo mundo. Todo mundo ganha mais ímpeto. Eu vou vir até aqui com o meu Librarian. Proteja o local do corpo. Defenda-se da horda. Tem que proteger o corpo do irmão Quindar. Minha honra. Vamos lá. Caramba, essas gárgulas são muito resistentes, cara. Deixa eu ver se eu mato. Morreu tudo. Isso aqui pega até ali. Caramba, deu pouco dano no dali, né? Sacanagem. Devia ter batido aqui com a espada. Se tivesse batido aqui, eu teria matado mais e ganho mais pontos. Bom, vem aqui com a nossa irmã. Fofa. Enche de tiro aqui. Putz, eu não bufei a... Boa, não precisou. Pensei que eu fosse ter que bufar aqui. Vamos vir aqui com o tanque. Será que eu consigo mandar nossas chamas nessa direção? Acho que dá, hein? Consigo. Vamos bufar. Ah, não tem como fortalecer nenhuma habilidade, não? Morreu todo mundo. GG, mano. Esse tanque é bom demais, cara. Vamos lançar chamas, então. Dá pra mirar lá em cima. Ah lá, a mulher ganhou o buff. Acho que eu não preciso jogar granada aqui, não. Eu ia tacar uma granada aqui, mas é bom deixar... Esse pequenininho vivo aqui. Ahn, vamos lá. Ahn, vamos lá. Se eu conseguir matar... Esse cara tá atirando ainda. Que estranho. Ah lá. Deu uma bugada nos tiros do cara, né? Vamos vir até aqui. E vamos matar na machadada aqui. Ok. Agora resetou, né? Mais machadada. Nossa, perfeito, cara. Perfeito, galera. Bufa aqui. Não deixe apanhar. Não matou tudo, mas eu curei. Finaliza. Ótimo. E já vamos flanquear aqui. Vamos vir aqui curar. Tome. Beleza, vamos ficar esperando aqui, né? Esse carro vem cá pra cima. Acho que vir cá pra lado é melhor, né? Plasma pra cá. Nós somos as irmãs da batalha. Para o Angra. O Angra pode cair. Vamos só passar. Vamos só passar. Esse grandão é perigoso, hein? O Tervigun. Ele fica criando. Se a gente não matar ele rápido, a missão vai demorar mais tempo. E os pequenininhos bugaram, ó. Nossa, cara. Ninguém mata o Predador Baal. O tanque é forte demais. Eita, mais bichinho. Tome martelada. Vai, entra. Overwatch até que funcionou. Não foi tão ruim, não. Os Gággulas sempre focam os nossos intercessores, né? Eles nunca focam os demais personagens. Me bufei. Vou dar só um marteladão aqui e vamos ver o dano. Boa. Toma. Beleza. Acabou tudo aqui. E você aqui? 98%? Acho que eu mato aqui. Caramba, matei um monte, cara. Você tá doido? Granadinha. Granadinha quando nasce. Se esparrama pelo chão. 89. Pronto, morreu tudo. Acabou. A precisão é boa. 80%. Vamos mirar, vai. É, a precisão não é ruim, não. Vamos vir aqui pra cima pra tapar a passagem aqui. Esses aqui dão pouco dano. Eu vou até subir aqui com a... Com as adeptas. Desse lado aqui não tem muito o que fazer, não. Com as adeptas. Com a previsão, irmãos. Porrada. Meu amigo, o Librarian é bom demais. Pula aqui. Asa de... Porradaria. Bate. Já sobrou dois Termagants. Termagants. Vem cá. Vem cá. Sanguíneos. Vamos ver aqui. Dá pra exterminar todo mundo? Nosso sangue ignita. Com certeza. Caramba, sobrou um pequenininho ali. Sacanagem, né? Mata aqui. Aê! Aê! Vou curar o amiguinho aqui. Caraca, a gente só sobreviveu uma rodada de seis agora. Por enquanto, né? Vai vir mais bicho atrás da gente. Morre, cruzeiro. Vem pra cá, pro meio. E no próximo turno eu vou bufar dano físico em todo mundo. Caraca! Rapaz! Vou dizer que a gente tá indo bem aqui, hein? Eu vou atirar naquele bicho ali. Naquele Tervigon ali. Vamos ver quanto dano a gente vai dar com esses... Ah, eu tô com a mira ruim, né? Caguei, vamos lá. 50%. Quem acertar vai dar bastante dano. 50%, tá bom. É um bom dano. Não é ruim, não. Acertado. Fuego. Só pra causar aquela... Sabe aquele chamuscadinho no bicho? Vamos lá. Eu defio a sua existência. Cestaros. Tparagus. Tnga. Tchau! 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 Caraca, quase matou os caras aqui Ainda bem que eles tankam, né? Eu curti essa build tank Com martelo e escudo, é bem maneira Dá pra confiar neles como linha de frente Apesar de que Pra ser linha de frente Eles vão precisar tankar um pouco mais Opa Morreu Ae, beleza Bufa Essa frase é tão maneira Mas ao mesmo tempo ela é tão Então, diante dos olhos do imperador Pode fazer qualquer coisa Ela é meio assim, tá ligado? Pode cometer atrocidades Morreu Antes de me bater, cuzão Pra cá Pra cá Pra cá Vem pra cá, Librarian Cara, não tem muitas escolhas aqui Deixa eu pensar Esse lugar que a gente tá Não é muito bom Vamos vir aqui Vamos vir aqui Bater atrás desse cara aqui Engaging o inimigo Bufa todo mundo aqui Com essa mulher Quem tem ímpeto? Eu vou bufar ímpeto pra esses Na real, peraí Vamos bater aqui com ela Bate aqui Mata Beleza Ataca ali atrás Caralho, matei os dois Quer dizer, matei um logo, né? O grandão ali não morreu ainda não Vamos manter aqui dentro Aqui dentro do objetivo Seguro aqui, né? Talvez agora basta passar o turno, né? Deixa eu pensar Talvez eu não precise ficar defendendo aqui Não tem mais inimigo desse lado Vamos só passar aqui Vamos só passar aqui Quase levar embora Meu tanque, hein? Porra, não consigo dar uma martelada aqui Aí é foda, né? Olha isso Não consigo dar uma martelada Acho que aqui embaixo Acho que aqui embaixo eu consigo Vamos lá Olha o dano Metade da vida Cara, esse bicho tem que morrer, cara Não dá pra ficar aqui, não Se esse bicho não morrer Ele cria outro Beleza Beleza Dá pra bufar o tanque? Dá Eu adoro a fala dela, mano É muito maneiro Pra quem não sabe Quem é a Sister Celestine Ela é uma Guerreira muito foda Do universo 40k É como se fosse a Joana Dark Que virou um arcanjo No universo deles Ou eu posso estar errado Mas ela é muito foda Vou me aproximar aqui Pra gente dar Fogo neles Vem cá pra frente Olha Eu vou curar Cura os fortões aqui Acho que eu vou só ativar Overwatch aqui, mano Vem aqui pra frente Pra bater Não precisa atacar Não tem mais ninguém pra jogar É isso Vamos lá Caramba Caramba Olha o Overwatch Tão longe Errou o laser Se entrar na área Do granão Vai tomar martelada Entrou na área Vai tomar martelada Tomou O laser até gritou O laser até gritou, mano Beleza Quatro turnos Será que a gente sobrevive? Todos os turnos Sem precisar Brigar? Ah, não tem como acertar aqui não Olha O que eu queria fazer Droga Vamos vir aqui Duas porradas Suficiente Uma Duas Acabou Esses caras vão continuar aqui Enquanto eu controlo Esse meio aqui Caramba Tem um monte de bicho aqui Mas não vem grandão, né? Só tem bicho fraco Morreu Cura Bufa aqui Pistola Porrada Tiro Rapaz, é a fome Que é a vontade de comer Tá certinho Laser Aqui na frente Se precisar Acho que eu vou só passar, mano Não tem como andar aqui Não tem como andar aqui Eu fiz a parada A toa É, tem pouco bicho aqui Vamos passar o turno A não ser que eles saiam da parede Não vai ter mais bicho Não vai ter mais bicho Não vai ter mais bicho Caramba, só tem isso de inimigo Acabou Só tem isso aqui de inimigo Vou buffar todo mundo aqui Nossa, apanhei também Caralho, porra, tenente Bate Beleza, não tem mais o que fazer aqui Não tem mais bicho, vamos passar o turno Apareceu mais ali Acabou Defenda-se de quatro inimigos restantes Espadaria Espadalhada Só espadada topzera, Mone Pensei que eu fosse atirar aqui, mas não precisa Acabou, né? Acabou Não tem mais inimigo Protegemos o local do irmão Ah, tem inimigo aqui Nossa, tá morrendo tudo, velho São só esses dois, provavelmente Sentiram o peso da lei Morre tudo Acabou GG, galera Oh, meu Deus Oh, meu Deus Quindar You found your respite, after all Brother Quindar gave his life for the Imperium The Emperor knows his name In all my service I have never seen such unfettered power and rage He rests with Sanguinius now Come, brothers We will corner the tyrant And teach it in exquisite detail The wrath of the angelic host Maluco The battle sister has seen too much She watched a sanctioned cycle lose all self-control to the Black Rage We can't let her walk out of here with that knowledge The Emperor guides us, brother We will have our vengeance first The sister's fate can be decided after Caramba, eles tão planejando matar a irmã Não Beleza Olha quantos pontos a gente tem 40 Uma pistola pra ela, de plasma Não sei se seria bom, não Acho que o fuzilzinho é melhor Vamos lá Vamos buffar as máquinas Mas vida O que que são marinheiros primogênitos? São... Tem talentos ali que eu nunca peguei Pronto, esses buffs aqui vão ajudar a gente bastante Isso aqui eu não quero Agressores Blood Angels não é meu interesse Uma pistola pra guarda sanguínea Infernal É... Talvez A de plasma não é melhor? Não, essa daqui é melhor Beleza, liberamos uma espada melhor pros caras Inceptor eu não vou usar não Talvez eu devesse, não Talvez eu devesse usar Vamos buffar aqui Só vai dar pra pegar dois buffs Do Inceptor Acho que eu não vou nem pegar, mano Vamos só pegar isso aqui Beleza, sobrou um pontinho Até o próximo vídeo, galera Onde a gente vai tá matando o tirano de Baal Que é aquele bicho que matou O nosso irmão Quindar Fui!